Essa garota para mim é um perigo Veneno puro é fio de alta tensão Os seus maneios de quadris são provocantes Fazem pulsar com muita força o coração E os seus lábios são carnudos e macios São sedutores, um convite para amar Eu sou durão, mas meu corpo se estremece Essa garota é um convite para pecar Eu fico louco, meu ser se alucina Estou vidrado na menina, vou com ela baterar O seu perfume tem um cheiro do pecado Eu estou apaixonado, já não quero nem pensar Em seu olhar vejo pura dinâmica O seu sorriso me demonstra tão vazio O seu jeitinho de andar é gracioso E o seu modo de falar é tão gentil Todos os dias ela passa em minha rua Fico esperando para ver ela passar Oh, gamadão, já não sei o que fazer Esta garota é um convite para pecar Eu fico louco, meu ser se alucina Estou vidrado na menina, vou com ela baterar O seu perfume tem um cheiro do pecado Eu estou apaixonado, já não quero nem pensar Eu fico louco, meu ser se alucina Estou vidrado na menina, vou com ela baterar O seu perfume tem um cheiro do pecado Eu estou apaixonado, já não quero nem pensar Eu fico louco, meu ser se alucina Estou vidrado na menina, vou com ela baterar O seu perfume tem um cheiro do pecado